Fala minha nação bebês, estamos aqui pra mais um react daqueles caras hoje Quem já foi assaltado? Você já foi assaltado? Ainda não, já fui furtado como um grande otário que sou Assalto é o que tem agressão? Assalto precisa de alguém tendo... Passa aí! Ah, entendi, bom, eu já fui Então eu acho que eu vou identificar Você vai sim, com certeza, então vamos lá! Nós somos aqueles caras e hoje tentaremos descobrir quem é o azarado que já foi roubado Cinco participantes, quatro impostores e até mais um que está contando Maior cara de chongo Quem você sabe também que é assaltado, a pessoa tem que estar ligadinha na rua, né? Sim, tem que estar ligadinha A pessoa está andando igual um mongo O segredo pra não ser assaltado é você ser mais perigoso do que a rua, né? Isso, isso Essa aí, não sei Verdadeira história de assalto Puta merda Esse daí, assaltaram a beleza dele, o bichinho Será que conseguimos acertar? Bichinho, tô brincando Vem, descobrindo Roubaram o queixo dele Porá, Carlos, Matheus, Mariana, Cissa e Ricardo Camisa com amigo, velho Já, vem? Aí, essa camisa é boa Muito paloso Tô tá no Rio, não é Disney Ah, mas muito magro, não pega um tiro Foi assaltado ou não, eu não sei Mas que esse moleque é magro É isso Traz dois palitinhos de japonês, né? Temos, dois Menina Gente, boa noite a todos Boa noite Boa noite Bem-vindos Primeiro de tudo, parabéns A produção que conseguiu encontrar quatro pessoas que não foram assaltadas no Rio de Janeiro Vá por reto Vamos então ao que interessa, né? Nome, idade e... O quê? Será? Quantas vezes foi assaltado? É, pode ser, pode ser Uma breve descrição do assalto? Como é que faz? Quantas vezes é uma boa Vamos começar com você, querido, que tá morrendo de frio Vamos falar que a gravação não ficou bar, né? Mas tu certo É não, é que ele é sequinho Aí não tem camada de posa pra proteger, bicho Isso, gente Colocaram o maluco no Rio de Janeiro Chegou ali Não avisaram que ia ser o estúdio climatizado O bicho Coitado Cadu, Carlos Eduardo Tenho 25 anos Moro em Éden, São João de Meritir São João de Meritir É a cidade do... De quem que é mesmo? De lá, acho que o Nabote é de lá Quantas vezes? Acho que umas três vezes Tu acha? É, três vezes, três vezes Claro, depois a gente entra em mais detalhes dessas três ocasiões, viu, Cadu? Fala aí, galera, boa tarde O senhor é o Matheus, tenho 24 anos Moro na Tijuca Pô, de furto Eu já não encontro tanto Porque eu já não sei quantas vezes... Ô, Matheus É, furto é foda, furto é foda Às vezes eu fui furtado e quantas vezes por roubado Mas de assalto, assalto mesmo Já foram umas três, quatro Na Tijuca Tijuca e outras regiões também Quantos anos você tem mesmo? Tem 24 Você, querida Oi, eu sou a Mariana Mas todo mundo me chama de Mari Eu tenho 24 E eu já fui assaltada três vezes Não, todo mundo é três também É, então Mas Mari, geralmente As Mari que a gente conhece Só anda de Papai Levô Papai Tlouce É, então Papai Levô Papai levaram meu celular É, não Eu acho que a Mari nunca foi assaltada Não, não sei Mari tá cheirando a leite A Mari, Mari As Mari, minhas amigas Mari, desculpa Mas vocês são meio lesadas Não, mas eu acho que é meio tipo Papai leva, papai pega É difícil ser assaltada, Mari Mari não foi Não sei, viu Não sei As Mari que eu conheço São tudo meio, meio, meio Você é da onde? Grajaú Vamos lá, você, minha querida Meu nome é Cissa Eu tenho 26 anos Eu sou de Salvador E eu fui furtada três vezes Aqui no Rio Salvador Hoje você mora onde aqui? Laranjeiras Você, meu amigo Fala família Eu sou o Ricardo Tenho 21 Fui assaltado uma vez E moro em Niquiti City Beleza, Ricardão Niquiti City? Niquiti É igual o Mocotó, não, né Como é? Você quase morreu no acidente com ele André Marques Niquiti Niquiti Ele é de Niquiti Você que só foi uma vez, Ricardo Explica pra gente como é que foi Eu sou de Pinheirão, na real Que é interior do Rio Na época que rolou a Covid Eu não quis ficar em Niterói Você parece que tá com voz De quem tá com Covid ainda, né Eu achei cheio de gogo, rapaz Gente, dá um copo d'água Pra esse rapaz Por favor de Deus Tá no vovô Então a gente fica Pinheirão Com a minha família Aí lá invadiram a nossa casa, mano Fizeram a gente refém Eu, meu vô e a Biza A minha avó e um primo meu Chora não Gente do céu Pode ser verdade Mas ele Será que os bandidos Fizeram fila preferencial Pra Pra amarrar Primeira Biza Ai, a gente ficou lá em refém, mano E levaram a c***, velho Tudo que eles conseguiram levar Eles levaram Mano, tinha um cara do lado Que se chamava Pinda Se chama Pinda O senhor ainda tá Você vai me desculpar Você vai me desculpar Pai, Ricardo Mas é porque Eu não tava pronto pro Pinda Pinda Na real, eu vou te falar Sinceramente Não sei o nome do cara Mas sei que eu chamo ele Desde criança como Pinda Ai, essa foi a parada, mano O cara ficou rico Porque ele herdou Uma esterra do avô dele Que faleceu Por causa do Covid E aí foram assaltar a casa dele Só que confundiram Assaltaram a mim Pô, mas tu deve ter Móu casarão então, né Não, não é O pior que é isso O Pinda Ele era humilde Ele tinha uma casinha normal Igual minha vó Por favor, já E por que que iam assaltar o Pinda E não tua avó Se os dois tinham a casa ruim Então, mas Muito esquisito Não, amada Não O Pinda Eles foram O Pinda é tipo Recém, recém Mas Pinda é Pindaíba Como que a pessoa vai Alguém que tem nome de Pindaíba É que ele acabou de ganhar, amada Bom, esquisito Tá mais horrível Pinda Eu vou morrer Essa sua teoria É uma teoria Ou é confirmada? Não, é confirmação A polícia confirmou depois? Os bandidos se referiam a ele Quando tava na tua casa? Não, não falaram Pinda É porque quando entraram lá E viram que ele não tava lá Não é possível que ele não Pinar a mão Cadê o Pinda? É Eu acho que eles não sabiam Como ele era fisicamente Mas eles sabiam do endereço Eles falaram Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? E não tinha dinheiro naquela p*** Aí eles entraram E roubaram o que tinha Mas eles ficaram procurando Um cofre com dinheiro Com dinheiro Com dinheiro Não acharam Guardemos então A história do Ricardo É gente Depois que você invadiu a casa E amarra os idosos Você tem que procurar O que tem Acho que foi melhor O aproveitamento do trabalho É então A vantagem de roubar os idosos É você ter que torcer também Pra eles terem algum problema De memória E não lembrar você também O vizinho do Pinda Vizinho do Pinda Pô, maluco Planejar assalto É a casa Não é possível E saiu sem nada Pelo visto Saiu com algumas coisas Mas saiu com algumas Mas errou o Rico Ele errou o Rico Mas não saiu com a herança do Pinda Então Eu fui cortada três vezes Mas uma dessas Eu tava em Salvador Passando carnaval em Salvador Com as minhas amigas em casa E aí meu pai tinha viajado E a gente decidiu passar no litoral Eu peguei o carro do meu pai Pra gente viajar E de noite voltar Pro navio pirata De Baiana Sist E aí a gente É É um bloco É um bloco gente Não é um navio pirata de verdade Vamos lá Aí a gente foi lá Eu deixei o carro Só que eu não entrei no condomínio Porque tinha que dar o nome Credencial Não sei o que Eu não tinha Eu botei no mercadinho na frente A gente entrou no condomínio Curtiu quando eu voltei O carro não tava lá Pirata na terra agora Porra Levaram tudo Uma das vezes que você foi assaltada É E você comentou que essa vez Foi em Salvador As outras duas não foram lá Em Salvador As três vezes Essa foi a pior As outras foi um celular só E a outra foi um carteiro Roubada por pirata E você nunca mais encontrou O carro não foi encontrado Não foi encontrado Era do meu pai Mari Então Eu já fui roubada três vezes Uma eu era pequena E foi com a minha mãe E aí Eu não participei muito Foi mais a minha mãe Aí que bom É Roubaram a minha mãe E eu tava junto Aí A segunda vez Que foi a pior Mas você deu azar pra sua mãe A culpa foi sua Não tem que andar mais com a mãe Eu tinha acabado de comprar um celular E não tinha nem um dia E aí eu fui Pra trabalhar Eu tava lá no centro Na época Eu fui trabalhar E eu tava no ônibus Pegaram o celular E saíram correndo Dentro do ônibus? Não O cara dentro do ônibus também E aí na hora Minha reação no momento Foi correr atrás dele E eu recuperei o celular O quê? Hã? Não, não, não Primeiramente Como sai correndo dentro do ônibus O ônibus é um espaço limitado Minha filha Não, não, não Mas eu entendo isso aí Sai correndo atrás? Imagina, Amanda Você acabou de comprar o celular A gente correu atrás do assaltante Da bolsa da sua mãe Não é verdade? Lógico que a gente correria atrás Mas o que não combina pra mim É dentro do ônibus Não tem muito como correr dentro do ônibus Mas o cara pegou Saiu correndo do ônibus Ela saiu correndo atrás dele, Amanda Mas, vamos ver Peraí Eu desci do ônibus Deu uma rasteira Ai, tu tem essa disposição, Mari? Caralho Eu desci do ônibus Aí quando eu vi Eu tava correndo atrás Ela tá de tênis De quatro caras Aí eu caí Me machuquei Me ralei Eu comecei a gritar Fiz um escândalo E aí dois mototaques Pararam e me ajudaram E aí um deles veio Devolver o meu celular Só que eu tinha deixado a bolsa Dentro do ônibus Que eu não tinha como correr com a bolsa Só uma dúvida Foi no Grajaú Foi no Grajaú Qual ônibus que você tava? Quatro dois dois O bom pá doidão Eu não tô ligado O quatro dois dois é fada É, é perigoso, perigoso E a terceira foi também O furto mais leve Foi o furto mais leve Mas depois disso A gente teve que ir atrás da bolsa Que tava no quatro dois dois Aí, o que aconteceu com a bolsa Eu fui atrás da bolsa Que tava no quatro dois dois Eu subi no mototaxi Por que isso? E mototaxi parceiro Pois então é maravilha Estamos aqui no Velocidade Máxima 3 Quando eu me julguei Quando eu peguei o celular de volta Me deu o estalo da bolsa Deixei a bolsa lá Quer dizer, esqueci não Deixei a bolsa no ônibus E eu falei pra eles na hora Os dois tavam ali comigo Tinha outras pessoas também na rua na hora Aí ele pediu, falou Que eu subi Aí eu subi Aí ele foi atrás do ônibus comigo Sem capacete também, imagina, né? Figo aí chegando no ônibus Me falaram que uma moça Tinha descido Na rua tal Com a minha bolsa Que isso, gente Ainda fui atrás da A tua criança era assaltada Tu salvou ela Ainda fui atrás da bolsa Com o mototáxi E ainda consegui recuperar a bolsa Eita Ai, que possível, gente Passa teu número No ônibus ainda me entregaram Meu fone Pra poder... Essa mulher Entregaram o fone dela Essa mulher Tem que trabalhar na abinha, mano Ela deve ter ganhado até coisa Que não era dela, rapaz Que isso, que isso A grande verdade é o seguinte Tu tem personalidade pra chegar aqui E botar essa história na mesa Se for mentira, tá ligado? Tem, tem muita Eu vou até colocar aqui Mulher Maravilha na minha descrição Bapurreto Você, Matheusão Pô, então A minha história, ela acontece Saindo do Maracanã Voltando do Flamengo e Vasco Ô, meu Deus Não, mas esse cara aqui Me deu vontade de roubar ele, Amada Amada, eu vou te falar Ele foi roubado Que ele tá assustado até agora Olha a cara Vale, meu Deus Pô, a gente sabe que depois do jogo Aquela praça da UERJ ali Aquela rampa Vira um caos Eu esperei um pouco Um tempo, assim Até o jogo acabar, de fato E aí, cara Quando eu tava saindo do Maracanã Cara, surgiram três moleques Na hora quando eu vi A torcida do Vasco, né Tava com um amigo meu Falei, pô, mano Já vi muito Animal Planet na minha vida É o quê? Assaltaram teu juiz, né Filho Não sei o quê Se a presa corre O leão vai atrás Falei, pô, vou encarar o perigo Essa estratégia aí Pra dar merda É dois palitos Aquelas ruas ali Perpetitulares a pontos Pena, bagulho escurão Muita árvore Bagulho caótico, assim Aí a gente foi Indo na direção dos moleques Quando eu olho pra trás, filho Amigo meu já tava correndo Lá pra trás Ficou só eu ali Cercado pelos moleques Pô, amigão, hein É, nossa Vai ver as amizades, hein Pô, amigão, meu Porra, maneiro Malandramente, né Aí, pô, ali Que eu tava diante do perigo O leão percebeu Que não adiantava correr É, aí eu já vi Que já tava ali Tentei dar um E tentar correr, né Meu Deus Aí, mano O cara já me pegou Me guindou Aí eu tomei uma porrada aqui Tentei uma cicatriz Cadê? Pode dar aí É, acho que foi uma garrafada O moleque te deu uma garrafada Estratégia Animal Planet Não faça É, não tem garrafa No reino animal, não, hein Não, no safari Pra isso aí O Animal Planet Não te preparou Não, aí na hora eu fui ver que de fato Não era briga distorcida De fato era o cara querendo assaltar a gente E aí começaram a tirar tudo Os caras meio que me rapelaram E me meteram o pé Aí, pô, começou a vir a galera Que, pô, a galera que sumiu na hora Que eu precisava Baneu tudo nada Não tinha? Começou a surgir, gente Do bueiro E aí começaram a me dar um apoio Chegou uma ambulância De fato, aí eu fui tomar ponto Fiz a parte de BO online, etc Ô, ô, Ricardo Você conhece o Matheus? Conheci hoje Ah, tá Eu tava contando Você tava dando risada É, mano Parecia que era amigo mentindo Cadu, para de se tremer aí Conta a tua história Desliga esse ar, velho Ô, meu Deus Não, não, tem que ir Meu, deu duas cambita Três vezes Eu quero saber a mais marcante Cara, eu vou falar O que mais me traumatizou Pô, que eu até fico Meio sem graça de falar Eu fui roubar Eu tava Tava transando Não, meu Deus Ele faz essas coisas Tu tava fornicando na rua, Cadu? No carro No carro Dentro do carro Nossa, boa falta de respeito, né, irmão? É tipo assim Qual é, irmão? Para de entrar na teca Eu ia bater o celular agora Mano, enfim Eu moro aqui no Rio Mas meu pai mora lá em Rio das Oitas Deus doce, tinha que eu faturar o bumbum dele também Ele lá dando molão Ia lá, ia pra lá sempre Passei a parte de adolescência lá Pô, tava curtindo Meu pai tinha carro Então eu me amarrava ir pra lá Porque, pô Rolézinho com mulher O Dorinho Só dá pra ir pra praia mesmo Então eu pegava o carro Ia pra praia Esse era o rolé Tava ali na Praia do Pinho Um estacionamento que tem Bem grande ali na costa azul Quando a gente parou, cara Só tinha um carro na frente, assim Carro todo telado, pretão Aí, pô, mano Quando eu vi O p*** tava quebrando, tá ligado? Um amigo botando O pá Começou a rolar o Rally Roça Eu já como Agoniado Nervosão já chegando lá Do nada porradinha no vidro Quando eu olhei pro vidro, mano Mó pistola Aluco, sai Vou te matar Você falou maior do que é a minha P*** que não sei o que Eu já fiquei desesperado Falei, mano, cara Deixa eu terminar Não sei o que eu faço Não sei o que eu faço O maluco tentando abrir a p*** da p*** do carro Eu já nervoso Eu não sabia Pegava a roupa Você saía O que fazia A menina que tava contigo Ela entendeu rápido o que aconteceu Gritou Ela fez o que? Pô, mano Mó pistola na p*** do carro, mano Ele perdeu na hora É, eu acho que fica fácil Você não tava armado? Não era nada Pequenininho Pra armar ninguém Mano, eu abri a p*** do carro Só pedi ele pra não me esculachar Falei, qual é? Mano, vou sair e perdi Mano, peladão Sai e perdi ele de p*** do raço Se ele peladão Você só não me esculacha Só não me esculacha Eu sou só pegar minha roupa O caralho Ele, pô, mano Sai, sai Não quero esculachar ninguém, não Mano, a gente pegou a roupa rápido Ah, botei só um short Camisa ficou pro caralho A menina também não entendendo nada Conseguiu só pegar uma blusa O short Botou rápido A gente ficou lá do lado de fora Os caras rapelaram a p*** do carro todo, mano Até o rádio pegou Arrombado Ah, mas não levaram o carro, não? Não levaram o carro Isso que eu fiquei p*** também Falei, pô, já que é pra roubar, mano Já roubou, já me atrapalhou Leva a p*** toda, mano Era meu celular Andava com um cordãozinho de prata Que o meu avô tinha me dado na época Tomou também o cartão Tomou carteira Aí, pô, a gente naquele susto Tipo, não sabia o que fazia A gente ficou em frente ao carro Tipo, mó tempão Tipo, pensando o que vês Se passava alguém Alguma parada A gente entrou no carro Paramos num posto Que tinha perto Perguntamos se tinha uma delegacia mais próxima Pau, o maluco indicou a delegacia Era perto também A gente parou Foi na delegacia O policial perguntou se tava tudo bem O cara parou o maluco Gente fina pra caramba Falou a verdade com o policial? Pô, claro, mano Tô suado, p*** Eu podia ter falado que tava, sei lá Só com a tua mina conversando no carro, p*** Mano, eu dei logo o papo reto, tá ligado? Porque também esses caras Vão puxar pra uma investigação aí também Aí, p*** Aí pergunta pra mina Aí também a gente tem que ficar inventando histórias É, tem razão Cara, quando eu cheguei em casa Um bagulho curioso aí Ele não vai perder a oportunidade de dizer que tava É, eu tava lá Quer saber? Quer saber? Tinha um iPhone Tinha um iPhone XR E aí, no iPhone XR Que tu bloqueia Entra no cloud, bloqueia E tu tem como deixar uma mensagem pra quem achou o celular Eu localizei o celular O maluco tava perto de uma vala que tem lá em Vila das Ores Eu falei, irmão, vou te afogar, filha da p*** Deixa eu ver uma mensagem de texto grandona Eu vou te matar, p*** Eu sou bandido também Vai ser... Bandidinho Tu ficou de trash talk com bandido, p*** Eu mandei essa mensagem pra ele, mó textão, mano Troquei o iPhone, recuperei o cloud Só pra desencarga de consciência, né? É, mas... P*** Só queria que ele te desabafou, p*** É, desabafo, desabafo, p*** Mano, eu só queria sair por baixo também Só queria sair por baixo Não, ele saiu por cima Pode colar, acho Tá, gente, papo foi dado O Cadu já pode impedir o carro dele pra ir pro parque, não? Que duagem P***, tu acha mesmo? Eu acho a história do Ricardo mais fraca do que a dele Eu também, mano Pra mim é o Pinda P***, gente, o da Mari tá acríbel pra vocês É, então, a Mulher Maravilha é algo que pode ser... Tá difícil, tá difícil eliminar alguém, viu? Eu acho também que a história da Mari... Todas tem uma coisa... Todas tem alguma coisa Aquele tá... tá truando, difícil É, mas é Rio de Janeiro, assim Dá pra acreditar em todas, velho Dá pra acreditar em todas, a Mari Mas de cara... Eu não consigo eliminar ninguém agora Né... Mas assim, a Mari Como ela é a Mulher Maravilha Ela vai trazer muito mais informação pra gente aí Pra gente ver se é verdade É, outros casos Que ela pulou de um helicóptero Vai que ela salva mais gente aí A gente não sabe Tá ligado Os anos estão votando no Pinda, é isso? Então nós somos seres humanos ruins É, tira o Pinda É, tira o Pinda Meu voto é Ricardo Pinda Acho que o Pinda tá... Pinda é beleza É, esse finalzinho o Pinda mudar meu voto também Ricardo, vamos juntos É, tá fora, tá fora Vai lá, vai tomar um copo d'água Vai tomar um copo d'água Vai, vai tirar esse gogo Ah, vamos lá Gente, round 2 Primeiro eliminado foi o Ricardo Com a sua história do Pinda Agora a gente tem aqui na nossa frente Cadu, Matheus, Mari e Cissa Todos dizendo ser assaltado Posso trazer uma zinha? Claro Pode, querido Cara, eu quero saber assim O sentimento de vocês Ao serem assaltado A inimiga da Zurich, tá ligado? Que... Que boa, que corre atrás É brincadeira Ela pôs em risco a vida dela De 73 maneiras de violência Em um assalto Qual o sentimento assim de vocês? Pô, de imbecil, né Pelo amor de Deus E muita vergonha Porque eu peguei o carro do meu pai Sem avisar pra ele E ainda me f***i Porque... O que que teu pai falou pra você? Ah, amor Muita coisa Porque eu já morava aqui no... Muita coisa Poxa Desculpa, fala isso Absurdo, moleque E eu quase Não voltei pro Rio de Janeiro Porque eu já morava aqui Eu quase fico pra... É Quase fico lá Mariana, além do ódio e vontade de vingança Que move a tua vida Que mais que... Exatamente isso É como se... Realmente, sei lá Parece um vazio na hora É uma sensação muito esquisita na hora Realmente um vazio É o vazio da bolsa Da carteira Da raiva Tipo uma impotência Exatamente, impotência Exatamente isso Tipo, não consegui fazer alguma coisa Sabe? Eu consegui, amiga Eu consegui, amiga Eu tive histórias que eu não consegui Você fez mais de uma coisa, Té Você fez umas seis Mas tá bom, beleza Pra você, Matheus O que que passou na sua cabeça na hora? Eu tinha impotência mesmo de fato Tipo... Ah, repetindo Repetindo Roubaram a tua criatividade também, hein Ah, mano Cortado ali Esse daí tem que sair Segundo a traição do amigo meu Que saiu correndo Pô, você falou traição Parecendo de um processo Foi pai Pô, mas ali, cara O cara me deixou na mão Tu parei isso pro teu amigo Você é o Chico Você não roubar Cara, mas esse meu amigo Desce essa ideia Não, não E ele perguntando Traição pro Chico A cara dele Você faria isso? Faria Tu meteria o pé correndo E deixaria o Chico lá? Sim Não é, rapazão Tamo junto Mas porra Caramba O negócio é o seguinte Matheus O leão faz isso Tu é Um sagui Pô Com aquela carcassinha De paz Querendo guerra Não tem como O leão até acredita que faz Mas tu com esse chassi de grilo Não tu faz Pô Era melhor ter corrido igual a mim Chegou já mostrando a cicatriz Pra querer intimidar Aquele foi o pôr de essa feira Que eles lhe No Nenhum momento você pensou Caramba, que decisão de merda Sim, com certeza, pô Tipo assim Mas foi o instinto Cada um reage Quanta gente que ria em funeral, pô Tá ligado? Cada um reage de uma maneira Pô, foda esse exemplo Absurdo Eu fui muito Não, mas assim É o instinto Tchau, tchau, tchau É esse daí É melhor, né É, eu fui muito longe Eu fui muito longe Não, eu fui muito longe Mas pô, cada um reage De uma forma, tá ligado? A minha que eu fui Pra tipo assim Encarar o perigo Tem gente que foge do perigo Papo de Pouche Tu é essa pessoa Que encara o perigo? Não, eu tava bêbado, pô Foi 6x1 Flamengo e Vasco Pô, eu tava Quanto é que foi o jogo? 6x1 Pra quem? Flamengo 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 é de 6x1 do Vasco? Ganhou na Na primeira Eita, eita, eita Eita, eita Sai fora, sai fora Deve ter sido foda Deve ter sido fora Não, não, não Eu sou de chorar mesmo Fico, sou emotivo pra caramba Chora aí, então Não consigo, pô Eu não sei mentir Não sabe mesmo, gente Tá, beleza Fala pra tu, Cadu Cara, a sensação que eu tive foi Pô, sei lá, mano Recém-nascido, né Nú Como vinha um muro Gostei Na hora, eu fiquei mais preocupado Gente, as perninhas dele são tudo Nossa Senhora Com a mina, porque, pô Deu um maluco Pro esculachar Fazer alguma parada Do que comigo mesmo Pra fazer, mano Só por mim Eu botei um shortinho, mano Todo suado E viado, tá pelado ainda, né Pô, peladinho Pô, peladinho, manchou Alguém na canela Peladinho, velho O que mais que a gente teve a perguntar, galera? A gente tem que A gente tem ainda Alguma pergunta pra fazer Ou vocês estão querendo eliminar alguém? Não consigo eliminar ninguém agora Pelas respostas dadas Nessa pergunta do Chico Vocês estão confiantes? Tipo assim A única pessoa Das quatro Que eu votarei agora Com certa Não é nem certa tranquilidade, né É ainda Ainda acho que Pô, posso apelar um pouquinho? Mas, tipo assim É o Matheus O que não me convenceu tanto, assim Por mais que a É porque, tipo assim Eu tô com medo já De falar que ela é mentirosa E depois de ela ser a verdadeira Ela me meter ali a porrada Tá ligado? Ô Mari, me tire uma dúvida aqui Eu vou ser bem específico aqui Qual o trajeto do 422 Que tava fazendo ali No momento do assalto? Você tava onde? Foi, eu tinha acabado De entrar no ônibus Tava ali na Uberaba Eu tinha acabado De entrar no ônibus Eu desci a minha rua Eu tava ali na rua principal E foi exatamente ali E esse celular Eu esqueci de contar isso Mas esse celular Ele foi roubado Eu recuperei Mas ele realmente Não era pra ser meu Porque Dez meses depois Eu fui furtada com ele de novo E aí, obviamente Eu deixei ele ir, né? Eu tava num evento Da Veiga de Odonto A gente saiu do francês A gente tava muito doido Aí um cara Veio abordar a gente Aí foi super simpático Uma pessoa Veio, abordou a gente Começou a conversar com a gente É um truque novo Você viu isso? Sim Que eles ficam Ai, miga Você é linda Posso dar um abraço? É roubo o celular Realmente, tipo Perguntou se a gente tava no evento Disse Ainda falou assim Ah, eu vou Nossa, que eu tô marcando com um cara Só que ele é incubado Gente, não Não, velho Então Aí ele falou que o cara Era incubado Incubado é o que? É gay e enrustido Ah, entendi E tinha que encontrar com ele na esquina E aí ficou Ficou perguntando pra gente Como é que tava o evento Eu tava com o meu celular Aqui na frente no bolso Eu vacilei muito, muito E aí teve uma hora Que ele Falou que ia embora E pediu pra se despedir da gente Só que tava todo mundo muito doido Realmente na hora Eu não maldei Entendeu? Eu não maldei Sabe? Eu, gente Depois eu chorei tanto Eu me senti tão culpada De tipo assim Não ter maldado isso E aí ele Na hora de me abraçar Eu senti um negócio estranho Mas na hora eu não Quando ele me soltou Parou um carro do lado Do nosso lado Preto Ele entrou no carro E foi embora Quando ele entrou no carro Eu fiz assim Na hora E antes de entrar no carro Ele ainda falou assim Não sei nem se eu posso falar isso Mas ele ainda falou a seguinte frase pra gente Tchau, vou embora A gente falou Ué, você não ia pro evento? Ele Não, não Eu sou garoto de programa Eu entrou no carro E foi embora Quando ele falou isso Eu fiz assim Quando eu fiz assim Eu olhei pra todo mundo Eu falei Gente, meu celular A gente começou A procurar, procurar, procurar Aí vocês iam correndo Eu tentei parar uma moto E ia atrás Pera, garota Tipo assim Do termópolis Operúndico Tá ligado? Ela já tem uma tática Ela já tem uma tática Foi assaltar Ela joga Ela é ela, com certeza Ela é ela, com certeza A mentirosa? É uma verdadeira, né Eu acho Pode ser, realmente Eu lembrei na hora Eu lembrei na hora A moto deu certo da outra vez Vou tentar na moto de novo Tem tema no outro Tem tema no outro Ela parece um filme de ação Porra, ela precisa Do motoqueiro sempre É, ela precisa Vai ir É, a Joana Desculpa Mas eu vou abrir o voto Na Mulher Maravilha Tu vai encarar a Mulher Maravilha de cara? Se eu tiver errado Ela vai me meter a borrada Cara, eu tô sentindo sentimento na história dela É Ela é a única que fala com sentimento É, não acho que tá ligado assim não Ela tá, ela tá puta Eu acho impressionante Mas isso ela foi uma atriz pica A gente sempre fala isso Você quer ver alguma aqui? É É Uma nova Fernanda Montenegro Foi a reação do primeiro assalto do seu contor? Eu acho que é diferente pra qualquer pessoa, né? Até pra pessoa explosiva que tu fez a maluquice, né? Subir 37 motos, sair correndo atrás de pessoa Não, e quando acabou tudo eu só desabei de chorar Eu só consegui desabar e chorar porque foi tudo muito na adrenalina Falando um pouquinho de cada um, né? Ele é muito desenrolado, né? Sim O Carlos Eduardo é muito desenrolado O que já gera uma desconfiança inicial O Matheus, pra mim, sempre me pega essa parada assim Tomei uma garrafada Quer ver a cicatriz? Sempre Mostra a cicatriz aí, vamo ver essa cicatriz de garrafada Tudo que ele queria, agora ele tá grandão É, agora Ué, não, só pra ver se parece uma cicatriz de garrafada Chega perto aqui, por favor Aí, aí, aí Ah, como é, cara? Aí, aí, aí Isso aí não é a cicatriz de garrafada, não, é Isso não é de garrafada, isso não é de garrafada Não é de garrafada, não é Mostra a gente Beleza, galera, o papo tá bom, o papo tá legal Que isso, como assim a gente não vai ver a cicatriz, né? É, gente, que isso Nós temos que decidir aqui É o bambino dele Eu começo, garrafada vai embora pra mim Você falou em relação às estilhaças Então pode se definir Só em relação a isso A garrafa, ela não tava cheia É, intacta, né? Ela tava cortada, de fato Não houve, ela não estourou no meu peito Ela tava cortada, ele só cortou assim, entendeu? Entendi Qual que era a cor da garrafa? Era uma garrafa, não posso falar a marca verde Matheus, você já fez alguma luta? Não, justamente, cada um Foi o que eu falei do instinto Cada um reage de uma forma Eu sou zero da briga, mano Sou totalmente da paz Nunca briguei na minha vida O meu instinto, ali, naquele momento Foi correr em direção ao metrô Então eu tava próximo do metrô E lá perto da Afonso Pena Tem uma guarita da polícia O meu instinto, no momento, foi Me desvencilhar do agressor, né? Pode assim dizer, do ladrão E correr em direção ao metrô Porque eu sabia que lá na frente tinha Ó, Matheus, vou falar uma coisa pra você também Sai fora, Matheus Os caras não tão aqui mais, tá? Pode ficar tranquilo É Conta a história com calma Respira Você tá acelerado Ele também tá com a bula na parede, né? Que ele tá achando que ele vai ser eliminado Ele já tá desesperado Você sentiu muita dor na hora da garrafada? Não Não, então, calma aí Não, gente, mas adrenalina não dá dor Não é? Na hora da adrenalina você fala Que? Vamos nessa Primeiro momento Não, mas aí que tá, mano Você é muito burro Exatamente, pela adrenalina você não sente dor Não, justamente No momento eu não senti dor, cara Não senti dor, cara Igual o meu tromacílio animal Não, então ele foi assaltado, então Essa pergunta genial que o Marcial fez E eu atrapalhei Investigativa Cara, no momento não doeu de fato E o mais complicado foi Quando eu cheguei no hospital pra tramar os pontos Como eu tava bastante alcoolizado A anestesia não pegava, mano Então foi sem anestesia Essa foi a parte de fato que doeu O pessoal chegando no hospital Com um machado na cabeça E tudo bem Não, não Rapaziada, um machado Todo dia Tu tava começando a criar um argumento legal Não, cara Tu comparou a tua garrafada com um machado na cabeça Irmão, eu tô contigo nessa Eu tô contigo, cara Não, tudo bem, mano Não, eu tô contigo nessa parada do Marinho Eu tô contigo Ele tá tão pilhado que tu falou Eu tô contigo Ele, calma aí, cara É, exatamente Calma, eu tô contigo, cara Eu tô contigo, cara Eu tô contigo Eu tô, porra, a gente tá junto Só que, vamo lá Chico votou no Matheus Figue, tu continua no Matheus Depois dessa justificativa toda dele, não? Eu acho que sim, sim Continua no Ramon Vai, vê o Trão Cara, pra mim é a parte Lá no começo, quando ele falou Quer ver a cicatriz ali Já tava Ele me perdeu, ali Ele me perdeu Eu vi a cicatriz Pois é, cara E eu tenho uma cicatriz no meu joelho Eu não posso falar Qualquer ali no meu joelho Nunca Bom, então é isso, né Não, mas sai fora, amigo Sai fora, aqui Tchau, 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 tchau Muito Não sustentou a história Galera, segurança é coisa séria E por isso que a gente chamou Azuric Seguros Que é responsável pela nova geração De seguros Pro seu carro, casa, celular e vida Ainda tem Planos de previdência Pra você planejar com o carro No seu futuro E realizar seus sonhos, beleza? Então eu vou te dar duas chances, tá? Tem a descrição O link na descrição do vídeo E tem o QR Code aqui na tela Pra você apontar a câmera do seu telefone E conhecer um pouco mais Sobre Azuric Seguros Então, ó O recado tá dado Ó, o Pig pintou o cabelo de azul, hein Nossa, isso que é mexer Isso aí que é comprometimento Não, a bancadinha tá azul Gostei Tamo junto Ai, assalto, né Tem tudo a ver Cara, dito isso Vamos lá Eu tenho uma perguntinha pra vocês O que que mudou Depois que vocês foram assaltados Tipo assim, nessa Nessa resenha de vocês Por que que vocês fazem o diferente agora, tá ligado? Mudou o seu plato e tu comprou o... Mas, mas assim, pô Tu não vai mais na praia agora fazer isso Tu fica muito mais escaldado Nervoso, pô Andando de carro Agora eu fico olhando Gol descontrolado pra tudo quanto é lado Na hora, hoje em dia Tu abaixa a calça Tu fica já Só fiquei mais escaldado, cara É o famoso, o barato saiu caro, né E a parada foi em... Vidas hostes Mari, alguma... Pegando o cara na pergunta do Marcial Mudou alguma coisa na tua vida assim? Você anda de ônibus? Venda? Anda Pois é, quando eu ando Eu ando com bem mais cuidado Não, tem que andar só de moto, né Mari? E eu também sou bem mais desconfiada Tipo assim, eu fico mais atenta Ah é, pra não ter um engraçadinho que nem aquele lado Exatamente Eu fico mais atenta, sabe? Eu sou bem mais... Eu sou bem mais atenta Ô Mari, essa sua olhada no início Ela me remeteu que não é verdade Não, é porque eu tava entretida com a história deles E você, Cissa? E tirando a parte que você aprendeu a lição de não pegar mais o carro do teu pai, eu acho? Não, com certeza Amadureci, gente, pelo amor de Deus Mudou alguma outra coisa pra... É porque a tua história não foi uma experiência traumática É, não De vista da experiência, né? Do momento ali Porque você não foi rendida Não Não teve nada disso Dou alguma coisa da tua vida depois disso? Cara, é porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de agradar muito minhas amigas As pessoas Eu falei, eu ofereci uma carona Falei, gente, vamos no carro Então eu parei de tentar agradar todo mundo também, né? Porque, pô, era o carro do meu pai Ele tava viajando A gente tava bebendo Então não tinha muito sentido eu ter feito isso Eu tinha 20 anos Foi um pouco idiota E eu parei de fazer isso também E eu comecei a me botar no meu lugar do tipo Essa parada pode acontecer comigo Porque a gente sempre acha que nada vai acontecer com a gente Sabe o que me pega da história da Cissa? Eu acho a cara de ser o tipo de merda que dá quando você tá fazendo a merda que você está fazendo É, pô Tá ligado? Tipo assim, vou pegar aqui o carro escondido Vai acontecer a pior coisa possível Tipo assim, cara, só quero ir ali e voltar E acontece um bagulho absurdo Isso é bagulho de filme Eu vejo essa história dela como uma história meio padrão Exatamente isso aconteceu comigo Tá, mas por isso tu acha que pode ser ela É, mas ao mesmo tempo eu acho que é muito fácil contar essa história É, então É meio padrão, mas justamente é padrão porque acontece muito, né? É, minha irmã já pegou o carro escondido do meu pai e arrancou a lateral do carro Isso é bem, bem... Você já pegou o carro escondido e atropelou sua irmã, né? Então... O quê? O carro do seu pai atropelou sua irmã Acontece umas coisinhas chatas quando a gente, né? É, quando a gente mente É verdade Ela é a que conta a história de maneiras mais distantes, assim, né? É Ela não se envolve muito emocionalmente com a história, né? Tipo, pode ser o jeito dela, faz muito tempo, enfim... Tá relatando a pararia Não teve um trauma, assim, de violência Tu lembra das palavras do teu pai pra tu? Do esporro? Posso falar que não, mas lembro de muita coisa Ah, pode falar sim Não, gente, tem umas palavras que a gente realmente não pode usar Minha me xingou muito, perguntou o que eu tava fazendo Se eu era maluca, que eu era responsável Que eu não ia voltar pro Rio de Janeiro Que ele nunca deveria ter pagado minha passagem pra cá Me bancou a vida inteira E nananã pra fazer esse tipo de... Mas o assalto não foi lá? Não, mas eu morava aqui no Rio de Janeiro Ele me bancou Você estudava aqui? Não, eu só tava morando aqui E ele que realmente tava... É, ele fazia tudo por mim Patrocinando essa brincadeira É um negócio bem pau no c**o, né? Por isso que é bem vergonhoso contar Eu não mentiria essa história ridícula Mano, o Carlos Eduardo também, assim, gente Cara, vamos fechar o Cadu? Ele tá aqui até agora é... Não dá, né? É louco É... Pô, pra inventar um bagulho desse, mano Pô, trabalhava de roteiro na clube Esse argumento ela acabou de dar Cara, o que eu acho difícil é você ser de São João de Meritir E você ser assaltado em Rio das Ostras Mas meu pai também, cara Meu pai também tá da mesma forma Não tem uma coisa pra eu ser carioca e ser assaltado em São Paulo Pô, eu não aceito, pô Esse mal vai ficar na minha cara fazer rimão Vai falar não Aqui não Vai pegar carteirinha ali? Beleza Não tem como Ele no céu, né? É, exato Ele acha que ela p*** o paraíso Mas p***, você mora em morra Como é que tu vinha ser assaltado aqui? É a mesma coisa Eu tenho carteirinha, p*** F*** Não, é isso Tá, galera, a gente conversou, a gente não decidiu quem a gente vai tirar É o Cadu Eu tiro o Cadu também É o Cadu, é o Cadu Cara, pô, você é maldade de se acreditar na história da Mário é uma loucura, mano É mesmo? P*** Será, gente? Eu só acho loucura Eu não acho loucura, eu só acho que o que nós estamos nos apegando pra Mário continuar até aqui É a forma que ela conta É, exato É, exato, exatamente, mano Nós já erramos disso Exatamente Inúmeras vezes Cara, ela pode ser uma atriz muito f***, p*** Mas aí também é ótica Cara, essa teoria me faz... Todo vídeo ele fala isso e o mundo é uma atriz não É a maçã não Vai pro c*** Vai pro c*** Quem você sabe o que é? Ah, eu gostaria que é a Cissa Então eu também Ela não tá nem pra nada, assim, só... Olha, tá ali, tipo assim Fala, galera Ó, tem muito tempo a gente amadurear, pelo amor de Deus Sabe o que mais me pega, mano, é que tipo assim, eu também votaria agora, tipo assim, na história verdadeira sendo a da Cissa O problema é que eu também não consigo acreditar que ela não foi assaltada, tá ligado? Que a Mário não foi assaltada Cara, eu queria muito participar desse negócio Que fosse a da Mário Eu queria muito participar desse negócio Opinando ou mentindo? Não, você é um mentiroso Você é um mentiroso Você ia sair bem, mano, você é bom Você é convincente Nossa, eu queria criar uma mentira ali, ia ser bom demais, cara Degustar cada mentirinha Nossa Senhora A cara dela conseguiu que ele já tentou assaltar ela A Mário fala que foi assaltada, mas ela é assaltada e ela vai lá e recupera o objeto Não, então o programa Não, mas depois roubaram o celular dela É, o celular ela não recuperou Do garanto de programa Ela foi assaltada e ela foi assaltada e ela foi Como assim? Você acabou de literalmente falar o que aconteceu, ela foi assaltada e por outro gelo Ué, se roubaram a polícia recuperar, tu não foi roubada? Tu foi assaltada Irmão, dito isso, vamos voltar A pergunta eu acho pertinente pra gente manter o foco aqui A gente eliminou o certo? É o Pinda Não Eu acho que não É o Garrafada? Eu acho também que não Então eu acho que assim Pode ser um desses dois caras, mas assim Tipo assim, eu votei nele, tá ligado? Mas eu queria ter escutado o Mar do Pinda Mas vamo votar um ele me vê aqui agora, pra dar continuidade no vídeo Vai, 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 vai Vamo votar no Matheus Ô, Matheus não, desculpa Não tem Votar no Cadu Pô, ele tá com problema comigo Nós vai resolver isso, vou deixar Esse cara é maravilhoso É, eu gostei dele também Pra convencer que não tem, eu também vou no Carlos Eduardo Dois votos no Cadu Eu vou na Mário, mano Dois votos no Cadu e vou na Mário Alvinho Eu vou no Cadu porque ameaçou o Pig Três a um É isso, não pode ameaçar assim os caras Isso aí, velho, isso aí, velho Defende o amigo, viu Exato Não faz que nem o Pig se o Chico tiver na emboscada, né Quatro Então é isso Tchau, tchau, tchau Eu vou votar na Cícia Carlosão, obrigado, meu brother Tamo junto Tamo junto, irmão Nossa Amada, eu tô achando que pode ser a Cícia, sabia? Por ser algo simples Não, 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 não Eu tô com uma teoria ainda mais Você acha que é quem? Amada, eu acho que a Você acha que é a Mari? A mina que tá de saia azul da cor da marca A Mari, a Mari Ela é a Mari É, então Eu acho que ela A que fez toda essa Eu acho que se Se ela tá com a saia azul A cor da marca E se a gente tá forçando a publicidade aqui, meu Será? Então temos duas finalistas Sim De um lado, Mari Maravilha, a mulher indestrutível Sim Do outro, Cissa, a mulher indestrutível por dentro Aí na balada Aí na balada Impressionante Graças a Deus Tranquilidade de Cissa e de Mari Mas tá difícil, hein Cara, eu vou falar o seguinte Quando eu perguntei sobre o que o pai dela falou A Cissa foi muito vaga Ela até falou coisas tipo assim Que ela tinha falado na história Tava até alinhada É trauma, né, gente? É trauma É, o pai deve ter humilhado O pai humilhou ela Ela não quer também Quer lembrar E que o pai corte a mesada dela Por estar falando isso O fato do pai dela ter falado que ficou muito frustrado Que ia tirar ela do Rio de Janeiro Que caralho, não sei o que, não sei o que Tudo isso ela já tinha falado na história Mas ela falou Pô, eu não posso falar nada do que ele falou aqui Aí eu falei Pode sim, pô E ela até agora não falou nada Não falou Mas é isso, a gente vai até o limite da pessoa Não quer falar, não vou ser o cara Cala, não fala, fala Qual era o carro? Era uma Mercedes Puta merda Puta merda É pra entender o xingamento do pai Eu não Papai Eu não ia Você sim Você sim Herdeira Mercedes Aí já é outro nível Eu não conheço ninguém que tem Mercedes Avangar Avangar Eu não lembro mais É tipo a Sedanzinha Eu não faço ideia Nossa, eu não conheço alguém que tem Mercedes Nossa, a Avangarde ainda que eu não sei nem o que é A Avangarde eu só conheço a fonte Avangar A Avangar A Avangar A Avangar É tipo a Sedanzinha É a simples não tem esse nome Não, e tipo Tem esse nível de riqueza Quando a pessoa é de São Paulo já é um nível de riqueza Mas quando uma pessoa tem uma Mercedes Numa cidade que é fora do centro sudeste Aí é outra Aí é outra Exato Tem grana Eu só lembro porque na hora me pegou É uma Mercedes Mari, qual era o aparelho que você tinha acabado de comprar? Era um iPhone, acho que 11 Onde é que foi isso? Em dois anos Tá, e você era estagiária, né? Tinha tudo isso? Na época eu era estagiária Assim, uma compra desse patamar Era uma compra Exatamente, e fui eu que paguei Então assim, na hora Só me veio Por isso que tu correu daquele jeito, né? Exatamente Não, eu juro pra vocês que na hora Me veio na cabeça a mulher no dia anterior perguntando Você quer botar seguro? E eu falando, não, não Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Ó, mas espera aí No dia anterior, sendo que esse celular já tinha um tempo, né? Não Quando foi roubado realmente, ela disse que era o celular que foi oito meses depois roubado Porque no ônibus ela conseguiu recuperar Não, não, não Mas ela tá falando do... Da primeira vez? Da primeira vez E por que não botou depois do primeiro roubo? Não, não Não botou depois do primeiro roubo, sei lá Aí foi roubada de novo É E furo na história pra mim, hein? Não é furo na história, não Acho que é, amor Se você conseguiu recuperar A primeira coisa que eu ia fazer era botar um seguro Afinal, eu vi que eu quase perdi realmente Não, mas aí você recuperou Não, furo Eu ia pensar em ter corrido pra caralho, cair e se ralar Pior que eu aprendi com vocês, coloquei o seguro no celular, juro Coloquei o seguro no celular E outra Aí, ó Perguntinha Por favor Toma o seu furo Então é o seguinte, por exemplo, ela inventou essa história Por que que ela deu essa história rocambolesca pra gente? Cara, isso aqui é um grande resumo de todos os nossos vídeos do canal Sim Uma história tranquila, fácil de se apelhar Fácil de se apelhar E uma história cativante, fácil de se apelhar também E a gente tem que tomar uma decisão aqui agora Cara, a gente não tem um histórico Vamos então agora na história mais seca No racional ali Eu acho que geralmente a gente tende a escolher Total, a gente vai no lúdico e erra E erra Vamos no simples Vamos no simples agora? Eu voto na Cissa É isso, eu também acho Maciça, você vai de Cissa Maciça Eu olho em Cissa pelo lado Ele vai, ele tá aqui, Micaela no maior tempão pra ver se eu tô mentindo Nossa escolha tem que ser segura Mais conservador Cissa 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 Também acho Para nós Para nós é Cissa Eita Não é Cissa não gente Amado, pode muito Cissa Cara, afinal, dois estilos táticos muito diferentes né A gente tem o estilo da loucura Uma mulher que saiu na porrada com 60 mil pessoas Para poder recuperar um telefone E o estilo do só uma patricinha e é isso aí É E teoricamente Roubaram o carro dela e ela não foi assaltada né Roubaram o carro Isso, só roubaram Teoricamente Ela deixou o carro lá E... Voltou e o carro não tava Isso teoricamente não é um assalto Obrigado, uma história meio burocrática É É Tipo Tendenciosamente sempre pra isso Tô decepcionado com vocês cariocas não sabendo o que que é um assalto Decepcionado com o Rio de Janeiro Esse caminho onde a gente fica É o extremo né Tá ligado A gente é seduzido pelos dois extremos A história maluca demais e é normal demais E tamo ai de novo nessa loucura Pessoal pode voltar Cadu, Matheus e Ricardo É que só tiramos homens né Bom galera então por favor Ai eu to nervoso Quem já foi assaltado, dê um passo a frente Ai meu Deus Não, não Ah Ah não, todos? Ah não Vai tomar no É todo mundo TODOS TODO MUNDO Mentira Ah tá Mentira Ah o destino ele é inacreditável Eu juro por tudo cara É loucura mesmo Mulher que o pior que sabe o que que aconteceu? Ó, compadre Quando eu falei que eu ia voltar na Mari Cara eu Eu fui junto Ela ficou muito animadinha cara Não fiquei Você não disfarçou, ficou feliz Eu sou atriz amor Você ficou feliz que você nos iludiu E ai deixou escapar o sorriso da Vitória e eu falei Eu saí do personagem, saí do personagem Cara eu falei isso Eu saí Eu saí Sabe o que eu fiquei com medo? Sabe o que eu fiquei com medo? De a gente voltar na Mari Caralho eu não acredito E a gente ser acissa E a gente ser humilhados A gente vai ser humilhados igual Não não, porque uma coisa Porque errar fazendo a mesma coisa sempre é pior do que tentar fazer o diferente Você vê que a gente entrou diferente Perfeito Essa garota ela correu atrás de quatro pessoas Pegou dois mototaxi Entrou no outro Explodiu um caminhão Salvou o que? Que isso gente Caraca véi Vamos fazer aquele tradicional de sempre Caraca véi Pela palma pra Mari Pela palma pra Mari Porra Mari Porra Mari Diferente de todas as outras Maris Parabéns por ter sido assaltada Você fica por ultimo Mari Pra eu saber do pessoal aqui que tava mentindo de fato Cadu Alguma coisa da tua história é verdade? Nunca transei Pô a história toda é verdade Só não foi contigo Só não foi comigo É Ainda não transou né rapaz É Foi um parceiro meu lá de Rio das Ostras Pô Parei de São João do Meritivo assim assaltado Porra Pô Caraca Não vai cair nessa não Mateus Nunca fui assaltado de fato aqui no Rio Nem furtado nem nada Minha história tudo mentira de fato Que milagre hein A cicatriz e a marca passo mano Morri no jogo do Flavião que eu tive que colocar a marca passo Verdade Caraca Tu foi moleque que foi no Porsche Ah eu já tinha visto esse cara Gente ele teve que colocar a marca passo com Tão poucos anos Não eu já vi Eu já vi esse Eu já vi esse vídeo dele no Porsche Um lugar Que esse moleque morreu no jogo do Flamengo Foi dado como morto no jogo do Flamengo Morri de pata Ele falou que é marca passo É marca passo Caralho doido Caralho doido Agora é ombro Parei porra Ombro é atrás cara Caralho doido Aqui é marca passo Ele morreu? Morri mano Já morri duas vezes Meu Deus Que história é essa? Já morri dois Essa história é impressionante Amado caraca Sério Tão novinho já tem um marca passo Véi Duas vezes Tarcissa O que é verdade O que é mentira? Nada é verdade Impossível Você não é essa patricinha Nem aí pra nada Não Nada é verdade É o Salvador Nada é verdade Cara, sem sacanagem Quem rouba uma Mercedes numa festa? Para Para Gente Que desgraça Pinda Verdade? Mano, pinda existe E a gente boa pra caralho de saudade de pinda Tamo junto Não mora mais em Pinheiral Não mora mais em Pinheiral Foi embora não sei pra onde foi mais em Pinheiral Virou herdeiro, mas ele erredou um dinheiro legal Não, isso aí é caô, isso aí é caô Não existe não Lógico, tudo é caô Peguei a história, pá, complicada Mas tentei dar uma modificada Tá, deu certo E quem conhece então foi assaltado e rendido com a família inteira não? Eu também nunca fui assaltado Amém Graças a Deus Mas a estandativa é real 422, tomei cuidado com a 22 Mari, e aí Mari? Tudo é verdade Mano absurdo Tudo, tudo, tudo é verdade Tanto a história de eu ter deixado a minha bolsa Quando eu entrei no ônibus Eu e a moça que estava do meu lado A gente foi meio simpático uma com a outra Então na hora Bateu ali um negócio Não, bateu ali um negócio A gente deu bom dia e tal, deu uma conversada Então na hora que o cara levou Eu só olhei pra ela e com um olhar eu não falei nada Eu só ataquei a minha bolsa E fui correndo Ele desceu e aí eu desci E aí quando eu vi Eu não tinha visto que eram quatro Eu tava correndo atrás de quatro Eu tava de calça no dia Pantalona e eu caí ainda E quando eu levantei eu já levantei chorando Aí já comecei a gritar Aí dois mototaxis passaram na hora Eles pararam pra me ajudar Um deles foi atrás Os dois na verdade foram atrás Nisso um deles voltou e fez isso Caramba, porque assim mano A gente vive errando no canal por causa disso Exatamente por causa disso Porque a gente vai sempre no lúdico A gente vive errando porque a gente vai sempre no lúdico Dessa vez o lúdico foi verdade, tá ligado? Mas era um lúdico diferente também É Mas olha só, pra você de casa poder ficar tranquilo E pra poder se proteger e tudo mais Ó, o QR Code está aqui na tela Pra Zurique Pra você poder entrar lá Conhecer um pouquinho mais de produtos da Zurique E é isso né rapaziada Vamos agradecer Surpreendente Surpreendente Quem diria Essa carinha menina danada Gostei Gostaram do vídeo? Gostou do vídeo? Eu adorei amada, adorei É isso gente Tomem cuidado no Rio de Janeiro aí Ó, São Paulo também não está muito mais mais tranquilo não Pouco mais do que o Rio Mas adorei É um vídeo aí surpresa do Aquiles Caras pra gente Então surpresa pra vocês também A gente tem mais vídeos que a gente reage Estamos fazendo live aí de segunda e de quinta-feira Vem acompanhar nosso trabalho, tá bom? Exatamente, quem é meu bebê podcast é o seu canal Assista Um beijo no coração e até a próxima Até a próxima